Olá, meu nome é Patrícia Steffens, eu sou terapeuta, mais recentemente agora com muito orgulho humano terapeuta e hoje eu vim contar pra vocês a diferença que o Espaço Humanidade e a Andresa fizeram na minha vida e eu tenho certeza que através de tudo que eu absorvi nesse curso eu vou ser instrumento pra também impactar outras pessoas. Por um acaso eu conheci o curso da Andresa, eu seguia eles nas redes sociais e as palavras que ela tinha eu me identificava muito e quando saiu o curso de humano terapeuta eu não pensei duas vezes, eu queria muito fazer aquele curso porque eu acreditava no meu íntimo que lá tinha as informações que eu procurava. Não tem nada do contrário, ele com certeza foi muito surpreendente eu acho que o curso entregou até muito mais do que eu imaginava, comparado às outras formações de terapeuta que eu tenho ele é um curso que possui muita profundidade, ele tem um conhecimento, uma informação absurda e ele te dá muito mais segurança pra você atuar como terapeuta porque você começa a compreender como é que funciona o universo, como é que funcionam as leis, como é que funciona o mundo espiritual como é que funciona a energia, fora as técnicas fantásticas e exclusivas que o espaço humanidade tem. Hoje eu tenho muito orgulho de participar dessa família, dessa egrégora que é o espaço humanidade fez muita diferença na minha vida esses conhecimentos. Deixou de ser algo só pra você aplicar em consultório mas algo que mudou a minha mente, me deu um salto quântico. Eu sou muito feliz, eu sou muito grata por ter feito esse curso ele com certeza foi muito importante, muito especial pra minha trajetória como terapeuta. Um beijo grande Andresa e eu espero que você possa chegar até mais pessoas ainda que mais pessoas possam conhecer o seu trabalho no espaço humanidade, possam se tornar humano terapeutas porque com certeza um humano terapeuta faz a diferença aí nesse mundo, tá bom? Um beijo grande e até mais!